Fala, meus queridos! Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo eu trago para vocês a continuação da correção da M0801 atividade, sequência de atividade digital aí de recuperação. Fechou? Então já deixe seu joinha, compartilha, comenta aí se você tiver alguma dúvida e bom vídeo aí, é nóis! É isso aí, questão 14. Juliana produz e vende doces por encomenda. Ela vende os doces por unidade ou por encomenda do cento ou de meio cento. Observe a tabela abaixo, os preços dos doces de acordo com o tipo e com a quantidade. Olha só, beijinho. 1,20 unidade, 55, meio cento, 100 reais, um cento inteiro. Certo dia, ela recebeu uma encomenda de um cento e meio de brigadeiro. Um cento e meio de josefinas e meio cento de cajuzinhos. De acordo com essa tabela, quantos reais Juliana receberá por essa encomenda? Então vamos lá, por partes, não. Um cento e meio de brigadeiro, ou seja, brigadeiro está aqui. Quarenta reais é meio cento, setenta reais é um cento inteiro, né? Então nós temos aqui, vamos colocar, quarenta de meio cento, setenta de cento inteiro do beijinho. Agora nós temos um cento de josefinas. O josefinas está aqui, cadê? R$95,00 o cento da josefina. E o que mais nós temos aqui? Meio cento de cajuzinho. Meio cento de cajuzinho está aqui, R$60,00. Tomou tudo aí, já era. R$5,00, aqui, R$4,00, dá R$11,00, R$26,00, não é isso não? R$26,00, R$265,00 que ela tem que receber. Questão 15 aí, Lúcia, diretora de uma escola, organizou internet. Não sei o que lá, não sei o que lá. Qual o tipo de gráfico mais adequado para atender a pretensão de Lúcia? Então, aqui nós temos aqui, dessa escola, participaram dessa pesquisa por meio de acessar a internet, celular, computador. Então, ela quer saber como que as pessoas usam a internet, né? Se é pelo computador, televisão ou outro meio aí. Certo? Beleza. Então, nós temos aqui, nessa pesquisa, 44% dos estudantes responderam que acessam a internet pelo celular. E o que mais? Então, não pode ser o gráfico de setores, porque aqui nós temos, ó, celular, computador, televisão e outros. Aqui só tem três setores, ó. Esse gráfico aqui também só tem três linhas, né? Ó, todas as modalidades tiveram porcentagem. Então, tem que aparecer as quatro, né? Ou melhor, as cinco opções aqui no negócio. Celular, computador, televisão ou outros. Acessam por outros meios, responderam, não responderam... É... 10% responderam que não possuem meios. Então, na verdade, tem que ter, ó, cinco coisas aqui. Um, dois, três, quatro... Bom... Eu acho que o gráfico aqui que melhor, né? Que dá para comparar melhor é o gráfico realmente de setores. Mas não seria esse aqui do desenho, né, mano? Vou colocar aqui o gráfico de setores, que está comparando aí, né? As porcentagens e tal. Visualmente, é mais fácil de comparar, né? Então, para comparar, a gente usa gráfico de setores, beleza? Só que no caso aqui, né? Não seria esse aqui com três setores apenas, né? Tinha que ter mais setores, mas o tipo de gráfico é o gráfico de setor. Fechou? É 16. Em uma loja de produtos esportivos foi anunciada a promoção. Qual a probabilidade de ganhador dessa promoção ser um desses quatro irmãos? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Cada cliente deverá vestir um manequim utilizando uma camisa, uma calça e um par de tênis. Para os clientes realizarem essa tarefa, serão disponibilizados cinco modelos. Vou colocar aqui, ó. Vamos destacar aqui as informações aqui. Cinco modelos de camisa, três de calça, três de tênis. Cada cliente só tem uma chance de montar esse manequim. Deverá montar uma combinação diferente dos outros clientes. O ganhador será aquele que acertar a combinação previamente escolhida pelo gerente dessa loja. Os quatro irmãos, Alice, Breno e Cecília participam da promoção, tá? Então, nós temos aqui uma certa quantidade de maneiras de vestir esse manequim. Nós vamos contabilizar todas as maneiras e uma dessas é a premiada, né? Então, quantas maneiras diferentes nós temos aqui para vestir os manequins? Nós temos cinco. que multiplica três calças, que multiplica quatro tênis, né? O princípio fundamental da contagem, ó. Três vezes cinco vai dar quinze, vezes quatro vai dar sessenta, não é isso? Pronto. Então, nós temos uma chance, né? Apenas um visual vai estar correto, né? Então, a chance é uma em sessenta. A alternativa é essa daqui. Dezessete, Marcelo está fazendo um estudo a respeito da evolução do valor do seu salário. Vinte anos. Em vinte anos, tá? Bom, como a gente quer saber a evolução no tempo, o melhor gráfico para esse tipo de situação é que está comparando aí. Estamos estudando, analisando o comportamento de uma grandeza ao longo do tempo. Esse gráfico mais adequado é o gráfico de linha. E na dezoito, nós temos uma fábrica de mochilas que tem cinco máquinas iguais, produzem juntas duzentos e trinta mochilas do mesmo modelo em um determinado período de tempo. A dona dessa fábrica comprou três novas máquinas iguais a essa. Em conjunto, as demais, eles mesmo modelo mochila. Quanto mochila desse modelo produzir no tempo, nós temos aqui o seguinte, ó. A situação começou com cinco máquinas, produzindo duzentos e trinta. Comprou mais três, então, o total são oito máquinas produzindo x no mesmo tempo, né? Observe que as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, né? Quanto mais máquinas, mais mochilas. Se é diretamente proporcional, nós vamos multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, né? Porque elas são diretamente proporcionais. Nós temos que cinco x é igual a oito vezes duzentos e trinta. Oito vezes duzentos e trinta, tá? Portanto, o x vai ser o quê? Oito vezes duzentos e trinta. Dividido por cinco, né? O cinco tava multiplicando, passa dividindo. Vezes de trinta, dividido por cinco, basta dividir por dez e multiplicar por dois, né? Então, dá vinte e três vezes dois, quarenta e seis. Então, nós temos que o x vai ser igual a oito vezes quarenta e seis. No caso aqui, né? Fazendo essa continha aqui, nós temos, então, seis vezes oito, quarenta e oito vai o quatro. É, trinta e dois com mais quatro, trinta e seis, trezentos e sessenta e oito mochilas aí, ó. Essa alternativa aqui. É dezenove. Uma fábrica de meias tem doze máquinas iguais. Funciona ao mesmo tempo. É, seis dias ela produz um lote, ó. Então, doze máquinas produz um lote em seis dias. Essa fábrica adquiriu outras seis máquinas iguais as demais e acrescentou na produção. Com a nova quantidade de máquinas, é o mesmo tipo de problema, ó. Tinha doze com mais seis, agora temos dezoito máquinas. Vamos produzir bem mais, né? Aliás, vamos produzir bem mais não. Aqui é a quantidade de dias, né? Então, mesmo no lote, ela vai produzir quando? Ó, aumentou as máquinas, então, vai fazer mais rápido. Consequentemente, diminui a quantidade de dias. E aí, nós temos aqui que são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, a gente vai multiplicar, então, em linha. Grandezas inversamente proporcionais, multiplicamos. Opa! Em linha. Então, nós temos dezoito vezes x com mais seis vezes doze, tá? Então, aqui vai ficar o x e o seis vezes doze, né? E o dezoito passa dividindo. Podemos aqui dar uma simplificada, né? Por seis dá um, por seis dá três. Novamente, doze por três dá quatro. Portanto, o x é igual a quatro dias. A alternativa aqui, ó, quatro dias. Beleza? Olha aí, finalmente. João faz brigadeiros e cajuzinhos para vender. Certo dia, ele vendeu 35 brigadeiros e alguns cajuzinhos, totalizando 50 doces. Quantos cajuzinhos João vendeu nesse dia? Ele vendeu 35 brigadeiros e alguns cajuzinhos. Então, 35 brigadeiros com mais alguns cajuzinhos, nós não sabemos quanto que é. Vamos chamar de x. Deu um total de 50 doces. Portanto, o x vai ser o quê? 50 menos 35. Isso aqui é a equação do primeiro grau. E aí, nós temos que 35 para 50 são 15, não é isso? 15 cajuzinhos aí, alternativa essa daqui. Com isso, finalizamos mais essa correção. Espero ter ajudado aí. Desculpa a demora. Eu até pensei que já tinha passado o prazo dessa avaliação aí, mas parece que até o dia 29 ainda, né? Então, tem tempo. Compartilha aí com seus colegas, tá bom? Vou deixar aqui para vocês as dicas de alguns vídeos, minhas redes sociais, se você quiser me seguir lá. Deixa o seu joinha aí. Se tiver dúvida, alguma crítica aí, se eu falei muito rápido, alguma questão que você não entendeu, ou se deixa nos comentários que eu tento, na medida do possível, te responder, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.